Concentre o fogo e as baterias frontais! Vamos passar pelo arco! Audiplas AA da vista! Acabem com elas! Fogo cerrado das águas frontais! Aaaaaah! O Giseli foi apanhado! Apanhado de arrefecimento aberto! Acerta-lhe! Padre, apanhado de arrefecimento! O que é preciso para dizer esta coisa? Salteadores, limpo para o setor da direita! Vamos dar a volta! Estão a apontar para nós! Tenha cuidado! Clube, clube inimigos! Fogo, salva! Clube, leva-nos para trás! Ainda está a carregar o canhão? Como é possível? Ainda está a carregar o canhão? Como é possível? No. Não deve-nos para trás! Tem uma espécie de gerador de energia auxiliar! É isso! Leva-te o serviço! Preparo-nos! O que é isso? Não pode! Rico, sigam-me! Todas as armas apontem a atrapalhão da ponte, voltem-nos! Manto está a seguir a solução. Acelera! Leva-te de volta! Fim de volta! Fim de volta! Acelera! 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 Assim mesmo é que eu gosto. É isto?! 60 tipos?! Não há naves aqui embaixo. A única forma de sair deste planeta é pelos elevadores espaciais. Não temos homens suficientes. Olha, se vamos morrer aqui, levamos connosco o máximo de sacanas que conseguirmos. Quero que valha a pena! Eles devem ter uma sala de comunicações naquela estação, não é? O quê? Avisar a Terra? Não podemos fazer mais nada! Deste o teu melhor, rapaz. Tal como nós. Muito bem, pessoal. Vou armar. Não, não. São tudo tretas! Já viram quais eram as probabilidades de estarmos aqui? Aqui! Neste momento! Nenhum de nós deveria estar vivo. Isto significa alguma coisa. Agora ouçam! Já todos vimos o que os Elgaz fazem aos prisioneiros. Se pudermos salvar uma pessoa que seja desse fim... Se vou morrer... Podes querer que esses sacanas não se esquecem do meu nome? Yeah! Yeah! É por isto que não devem meter-se com a ISA! Isso mesmo! Ele tem jeito para falar, não tem? Jammer! Hooper! Qual é o elevador que sai mais próximo do centro de comunicações? Aquele! Imitam o aviso. Nós vamos no outro. Atrasamos o lançamento. Como? Tirando a estação espacial de órbita. Vamos embora! A Jammer já foi! Preparar para a ignição laser! Boa sorte, pessoal! Vamos lá! A sua nave está pronta, Presidente. O Tirana guarda-o na Estação Espacial. Presidente Stahl, pode aterrar. Prepare-se para o comité de boas-vindas. Muito bem, pessoal. Vamos para o controlo gravitacional. Quando estiveres pronto, vai para a porta. Vamos conseguir... Vamos seguir mais tempo à Jammer.